Chocou a mão de lente, me enganou de mim Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu vou sem te querer A minha vida tem que te sentir, se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu vou sem te querer A minha vida tem que te sentir, se tiver você E vem com quem nos corações Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei, só isso em você Eu quero a verdade de mim, que é você O vivo tem que trazer o mundo, e que me faz viver Tudo que eu quero é você, eu vou sem te querer Eu amo você, eu vou sem te querer Eu amo você, eu vou sem te querer Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu vou sem te querer A minha vida tem que te sentir, se tiver você E fora! Su! São tudo que se o ar em galera mata! Gente, olha só! É um prazer muito grande! Ele me envolveu, ele me seduziu Só mais outra magia, um toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar E enfim, não te deixo, agora eu quero cantar E toca, 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 arrepia DJ Aqui a tarrachinha mexendo com vocês Tá, 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 tá Bumando essa sonda tarrachinha Que vem contagiando Tá, 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 tá Bumando essa sonda tarrachinha Que vem contagiando Tá, 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 tá Bumando essa sonda tarrachinha Que vem contagiando Tá, 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 tá Bumando essa sonda tarrachinha Que vem contagiando Ele me envolveu, ele me seduziu Só mais outra magia, um rock de amor E eu não pare mais, mais de dançar E enfim, não te dei, agora eu quero tarraçar Ele me envolveu, ele me seduziu Só mais outra magia, um rock de amor E eu não pare mais, mais de dançar E enfim, não te dei, agora eu quero tarraçar E toca, 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 arrepia de Jay Aqui a tarraxinha mexendo com vocês E toca, 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 arrepia de Jay Aqui a tarraxinha mexendo com vocês Tá, 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 tá Quando eu sou a funda da raquinha que vem contadioso Tá, 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 tá Quando eu sou a funda da raquinha que vem contadioso Tá, 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 tá Arrumpando essa fonte da tarradinha que vem contagiando Arrumpando essa fonte da tarradinha que vem contagiando Liga o seu corpo e barulhão Sustertão Banda tá assim, o novo risco da marinha Meia noite, meia jada E olho no espelho Vejo a tristeza no ar Meus olhos vermelhos